A gente às vezes tem uma dificuldade de materializar o que seriam práticas não consumistas. A feira de troca materializa essa reflexão, ela traz para o concreto, traz para a experiência, para a sensação, toda uma discussão que se tem em relação a brinquedo, brincadeira, a importância do brincar. A gente começa a perceber que o brinquedo não precisa ser novo, que não precisa ser comprado. Começa em casa essa experiência, no exercício de separar os brinquedos. Brinquedos que estejam bacanas para outra criança, mas que seu filho não brinque mais. Mostra para o adulto o quanto que não é preciso ter tanto, a gente consegue visualizar bem o que é excesso. Sempre vai haver o adulto que quer passar para o brinquedo o valor monetário, e não o valor simbólico, o valor de uso do brinquedo. E a decisão que a gente tomou foi tentar pensar quais seriam os combinados com esses adultos e os combinados com as crianças. É a regra de conduta, mas para a linguagem infantil o combinado tem uma força bacana. A gente conseguiu imprimir na feira, no momento, na vivência, essa questão do valor monetário, do valor simbólico, do valor de uso. Valores que às vezes estão muito distantes da nossa realidade civilizada, sei lá. Foi um momento bacana, acho que as crianças aproveitaram, os adultos aproveitaram. Foi divertido, foi reflexivo. Uma experiência muito boa para colocar o tema do consumismo na agenda da cidade. A gente vai em seguida, não vai em seguida. A gente vai em seguida, não vai em seguida. Obrigado.